TV, Planeta Beg, Bem-Estar Geral, Ilha de Itaparica e a nossa filiada TV, Ilha Metrópolis, do município de Veracruz. Bom dia. Bom dia. Esqueci o apelido da senhora, Dona Rosa. Dona Rosa, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter minha casa própria para dar uma vida melhor para o meu filho. E eu acredito muito no governo federal. É isso aí. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, porque eu estou vendo. E dá, Ilha.